Nós vamos trazer, gente, um caso parecido com o que foi registrado não faz muito tempo em São Paulo. Um motorista de um carro de luxo, parece até história repetida, atropelou um motoqueiro durante uma briga de trânsito. Mas nós não estamos falando do caso da Porsche Amarela aqui de São Paulo, não, tá? É em Santa Catarina. E quem vai trazer as informações é o Paulo César, que tem todos os detalhes dessa história. Ó, ouvi aqui. Vamos fazer o seguinte? Gente, o Paulo tá comigo, mas eu quero assistir isso. Obrigado, equipe. Vamos assistir a cena? E daqui a pouco o Paulo traz as informações, porque tem áudio também. Veja só, uma briga de trânsito, uma perseguição. Ó, a batida agora. E a gente não tá falando de um acidente. Nós estamos falando de um atropelamento proposital. Paulo César conta o desfecho dessa história e traz as últimas informações. O condutor deste carro já foi identificado. E como é que ficou o motociclista, meu amigo? Bom dia. Bom dia, Darlison. Dani, bom dia a todos. Olha, o motociclista escapou, viu? Sofreu apenas escoriações pelo corpo. A gente traz os detalhes agora, aqui no primeiro impacto. Primeiro, a gente precisa destacar o seguinte, viu, Darlison? A pergunta que se faz é, acidente ou crime de trânsito? Desatenção ao volante ou direção criminosa? É o que a polícia tenta descobrir e trabalha para esclarecer o caso que aconteceu na madrugada da última segunda-feira aqui em Blumenau. Os investigadores já têm algumas respostas. A polícia já sabe quem é o motorista da BMW, do carro de luxo, e sabe também onde ele mora. Os policiais foram até dois endereços do condutor do carro de luxo, mas o suspeito não foi encontrado. O homem procurado tem 35 anos de idade e é corretor de imóveis. Para o delegado responsável pela investigação, o delegado Bruno Fernando, o acidente foi sim proposital, foi intencional. O homem de 35 anos não se apresentou à delegacia ainda, segundo o delegado. Imagens de uma câmera de segurança, nós estamos mostrando aí, mostram que o motorista foge, fugiu sem prestar socorro. E pelas imagens, é possível ver que o motorista está com a janela do carro aberta. Ele ainda olha para o motociclista caído antes de fugir. O motociclista é um motoboy, tem 38 anos, fazia entregas, trabalhava no momento da colisão. E sofreu apenas escoriações pelo corpo. A vítima disse à polícia que foi perseguido pela BMW e que momentos antes do acidente, ele ultrapassou o automóvel de luxo e parou em um poço de combustíveis para abastecer. O motorista também foi ao estabelecimento e teria reclamado da ultrapassagem. Na sequência, passou a seguir o motociclista até o momento da colisão do acidente. O motorista do carro de luxo teria se irritado depois de ser ultrapassado pelo motoboy. Para o delegado Bruno Fernandes, não há dúvidas, o acidente foi intencional. Já o advogado de defesa do motorista da BMW enviou uma nota à imprensa dizendo o seguinte. Afirma que os fatos que aconteceram na madrugada do dia 5 de agosto não ocorreram conforme vem sendo divulgado pela mídia. E que será devidamente esclarecido e comprovado ao longo da investigação. A nota diz ainda que o condutor da BMW já compareceu à delegacia e que está à disposição das autoridades para colaborar com a justiça. Esse fato não foi confirmado pelo delegado responsável pela investigação. Pelo quarto ano consecutivo, o SBT News é a marca mais confiável de jornalismo no Brasil, de acordo com o Instituto Reuters. 62% dos brasileiros consideram o SBT News e o SBT Brasil a fonte mais segura de informação. Além das reportagens da TV, com o SBT News você tem acesso a conteúdos exclusivos quando e onde quiser. SBT News. Notícias que você pode confiar.